Hoje tá rolando esse sonzinho de passarinhos aqui e você tá vendo que tá uma baguncinha aqui em casa com as plantas todas fora do lugar, mas eu quero te explicar por quê. Porque na verdade hoje a gente vai falar de banheiro. Não tem nada a ver com o que eu mostrei aqui no início, mas é porque eu tive que dar uma esvaziada aqui na casa pra poder abrir passagem pra uma estrutura muito legal que eu vou colocar no meu banheiro e que vai transformar tudo. E aí sim, eu vou poder te dar as melhores dicas de banheiros. E quem tá chegando agora com essa estrutura, que fez toda essa estrutura, que inclusive pode te falar também do mezanino que a gente vai falar hoje, é o Alexandre que tá chegando agora, tá? Vamos ver? Esse aqui é o artista aqui que faz as coisas de todo mundo que a gente gosta, dos famosos aí, né cara? É, deixa eu ir. Olha que lindo que ficou isso. Quem já tá adivinhando o que vai ser? Nossa, cara, que acabamento, que coisa mais linda, cara. Deixa eu te falar, a gente tem que manter essa qualidade, né? E o grandão vai ter que sair na mão, né? Vai ter que subir pela escala, agora a gente vai descer lá pra subir pela escala, porque não tem jeito. Enquanto isso eu vou contando pra galera o que vai sair, posso contar? Fechou, pode contar aí, com vontade. Então eu vou mostrar agora como tá o meu banheiro pra gente ver, passando aqui pelo closet, lembrando dessa luz maravilhosa que foi colocada aqui pela labiluz, que depois eu vou mostrar pra vocês direito. E aqui é o meu banheiro. O meu banheiro, ele é todo de concreto. Vocês estão vendo? Então ele tem aqui essa parte embaixo aqui da marcenaria, né? Que a gente já mostrou, que a Maria Joaquina fez. E aí ele tem essa personalidade, ó, ele tem um espelho bem antigo, que eu comprei bem antigo, que eu amo, sou completamente apaixonado por ele, até tem um quebradinho ali. E aí eu tenho esse espaço daqui que eu nunca quis colocar um box, nunca quis colocar box. Eu sempre achei que eu tomava banho aqui, ó, e não molhava, ele molhava só até aqui assim, no máximo. Então eu não tinha por que colocar um box, porque na verdade eu tenho essa sensação de vestiário. Só que dessa vez eu quero colocar um que tampe até lá em cima no teto, onde não passe nada mais de vapor. Eu não quero que tenha vapor mais, que saia de lá. O vapor vai todo embora na janela. Por quê? Porque eu quero colocar quadros, plantas, móveis. Eu quero que o meu banheiro seja a minha salinha de banho. É uma coisa que eu sempre gostei, sabe? Inclusive eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu nunca mostrei antes. Tá aqui, ó. Uma das primeiras viagens que eu fiz depois que eu morava lá em Londres, a primeira viagem que eu fiz saindo de Londres pra viajar, foi pra Portugal. E a primeira coisa que eu comprei nessa viagem foi isso aqui, ó, que eu tenho até hoje, ó. Quarto de banho. Tá vendo? E isso aqui eu guardo comigo desde então. Então isso aqui tem uns 12... Não, tem, vai, uns 15 anos mais ou menos, né? Então eu quero esse quarto de banho. Eu quero quadros, mas eu não quero que o vapor estrague as coisas. Não quero que enferruje as coisas que eu tenho aqui dentro. E como é que vai botar uma obra de arte no banheiro? E ela vai estragar, né? Então, na verdade, esse é o grande motivo de eu querer tampar até o final. Mas pra gente tampar até o final, eu também não queria um box todo normal de vidro. Então eu queria trazer uma personalidade industrial, que é a personalidade daqui de casa, que vocês já estão acostumados, né? Chegamos. Chegaram. Tiveram que subir pela escada, né? Fiquei alto. Olha que coisa mais linda, gente. Então, o meu banheiro, que vai deixar de ser como ele era, pra agora ter esse box mais legal do universo. Olha que coisa meio industrial bacana. E o craque dessa história toda é o Mr. Ale. E aí, Ale? Tá quase finalizado aqui, a gente já tá finalizando. Depois vamos fazer a aplicação do silicone PO aqui nessas laterais. Vocês vão ver, vai ficar super bacana. Que é pra vedar, né? Isso, pra vedar. E aqui, vai ter uma chapa aqui, pra dar um acabamento, pra não ficar mostrando isso aqui. E aí, Ale? Vamos contar pra todo mundo o que a gente fez aqui. A gente, né? Nossa, você fez o desenho e eu só executei a peça. É verdade. Gente, é o seguinte. A grande história aqui era ter esse box, mas que tinha que ter personalidade, né? Uma personalidade industrial, inclusive. E que não passasse mais o vapor pro lado de cá. Porque a intenção aqui é ter quadro, planta, coisas que eu não queria que o vapor, né? Enferrujar-se e tal e atrapalhar essa história. E você chegou numa solução muito legal, né? Vamos mostrar pra galera o que que você fez? A gente fez uma estrutura tubular de tubo 2020, né? Com uma pintura eletrostática. Isso que eu quero que você explique. O que é essa pintura eletrostática? A pintura eletrostática é uma pintura a pó. Essa peça, ela vai numa máquina, que ela tem uma carga negativa de energia, digamos assim. Aí quando você aplica o pó, é como se fosse uma pistola de pintura menos de carro. Só que ela sai o pó. É uma pintura a pó mesmo. Aí o profissional aplica essa pintura a pó. Como essa peça, ela tá meio magnetizada, esse pó adere na peça e depois ela vai no forno a 290 graus mais ou menos. Ela passa dentro desse forno. Eu já fiz uma... já fiz até um vídeo postando isso aí na minha página do Instagram. E como que é feito esse processo. E depois essa tinta, esse pó derrete e vira essa tinta aqui que ela fica aderindo a peça. E fica... protege mais contra a corrosão, né? Olha que bacana. E uma outra solução inteligentíssima é... Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô passando a mão. Você tá vendo que aqui tem um ferro. Eu tô segurando o ferro. Mas dentro dele... Eu vou entrar aqui no meu box. Dentro dele, olha o acabamento. Aqui já não tem ferro, ó. Tá vendo? O ferro é só visual do lado de fora, mas aqui dentro ele é todo de vidro. O que impede, então, contato. Mais contato. E aí tem esse PU que tem aqui, que ele colou, que também protege. Ou seja, tá hiper protegido aqui contra a corrosão. E eu vou tomar... Ó, gente, vocês nunca entraram comigo dentro de um box, ó? Olha que coisa linda. E um super espaço. Que legal, Alê. Deixa eu ver aqui como é que tá do lado de fora. Então, eu vou mostrar pra vocês até o final desse vídeo ainda, como é que vai ficar o banheiro decorado com essa história. Porque agora o Alê vai fazer os acabamentos ali, as vedações. Mas eu não aguentei, eu já queria gravar, né? Isso aí. É aí que vai vedar toda a história, né? Que legal. Gente, agora eu estou com uma ideia, que eu não sei ainda, mas talvez eu vá fazer isso, que vai ser muito legal. Ah, deixa eu virar pro espelho, peraí. Peraí, mostra ali, olha aí. Então, a ideia é o seguinte. Eu tô pensando em colocar uma luz diferente lá dentro, que eu tô desenvolvendo lá junto com a Labiluz, que tá me ajudando pra ver o que eu posso dar um clima. Porque eu queria uma luz azul dentro desse box, pra que o box em si quase fosse uma luminária. Tô tentando, acho que vai dar certo. Vamos ver, porque até o final do vídeo, que eu tô gravando em várias etapas, você já vai ver se deu certo. Agora, eu quero saber se você vai me ajudar a dar uma decorada nesse banheiro aí hoje. Olha o que é acabar a instalação. A cara dele de quem? Decorar? Eu não sei nada. Mas é, meu negócio é, olha aí, decoração é você, é sua paz. Aí ele, hum, eu? Decorar? Achei massa isso, cara. Olha lá, pra quem falou que não gostava de decoração, ele já até pegou o negócio pra colocar. Você sabe o que tá escrito aí? Não, não sei. Água quente. Na verdade, é assim, lugar de água quente. Põe lá pra nós, olha. Aí, ó, fazendo o decora. Gente, o Ale faz o decora há muito tempo, né? Já faz o decoração, já fiz desde o Marcelo Rosenbaum, vixi, muitos anos atrás. Inclusive, ele tá fazendo também o apartamento do Marcelo Rosenbaum, né? Que ele tá lindo. Agora, e aí? Fecha a porta aí pra gente ver como ficou hoje. A gente tá pronto. A coisa mais linda, o box que eu sempre quis e sempre sonhei. Ele tá prontinho. Lindo. E agora, a gente vai dar aquela mini decorada. Só pra ver a cara dele. Mas a gente vai colocar... Mas olha que lindo, ó. Então eu vou entrar por aqui, né? E vai tá esse box aqui. Você gostou? Você que tá fazendo aí com florais? Não, ficou show. Ficou legal. Ficou bacana. Foi um resultado surpreendendor. Você sabe o que eu senti, na verdade? Eu senti que parece que eu ganhei um novo ambiente. Eu tô há sete anos tomando sem box e achava que não precisava. E de repente, eu coloquei e parece que tem um outro ambiente. É muito legal. Tem até um eco lá dentro, que é muito bom. Então, valeu, Lê? Agora eu queria te perguntar uma coisa. Muitas pessoas me perguntam sobre o mezanino. Vamos falar sobre o mezanino? Vamos falar lá. Vamos lá. Sim, todo mundo me pergunta sobre esse mezanino, porque ele é feito por um serraleiro, né? Na verdade. E aí a questão é, você também faz esse tipo de trabalho grande? Faço sim. A gente faz qualquer tipo de mezanino. Pra qualquer situação. Seja industrial, pra você guardar estoque, alguma coisa. Ou aqui, como você tá usando como seu quarto, ter seu colchão ali em cima. E aí depende da utilização que vai ser feita, a gente tem que trocar isso aqui. No caso aqui, a pessoa que fez, ele fez com viga 1 de 4 polegadas, né? E assoalho, que já é o suficiente pra aguentar o peso de uma pessoa lá. Então, se você for fazer pra outro tipo, a gente tem que fazer um estudo melhor pra saber qual viga adequada usar pra cada mezanino que vai ser usado. Porque é exatamente, essa é uma das perguntas que eu mais recebo em box, que vocês me mandam. É, qual a altura do seu mezanino? Como é que é a história do mezanino? Sempre tem esse tipo de pergunta e eu olhei a pessoa certa pra responder. Mas, eu me lembro certinho que o meu mezanino aqui, ó, na base dele, tem embaixo do taco aqui, ó, uma estrutura bem grande de aço também, que é chumbado na laje. E aí vem com o taco por cima. É isso mesmo, Mr. Dario? Isso, é isso mesmo. A gente pode fazer isso também dessa forma. A gente faz a soldagem desse tubo aqui. Na verdade, isso aqui não é um tubo. Isso aqui são duas vigas dessas. A unida, você pode ver que tem a solda aqui. Ou você pode comprar o tubo já pronto, já, e faz a fixação. Eu já fiz mezanino, que eu não utilizei o pé. Eu coloquei a fixação na estrutura lá em cima. A gente, em vez de, você vai eliminar esse tubo aqui, que você tem, ganha até um espaço maior. Então, você faz a fixação no teto, ele vai ficar suspeito, vai preso por cima, né? Que legal! Eu podia fazer isso, né? É, tem várias aplicações. E você pode fazer aqui, que você tem uma viga estrutural aqui, ela aguentaria muito bem. Se você eliminaria esse pé... E aí cortaria aqui? Cortaria, eliminaria esse pé e fazíamos a fixação aqui nessa sua viga. E aí eu posso passar tranquilo. Pode passar tranquilo, colocar outro nome. Ah! Você acha que eu não gosto de obra? Já comecei a pensar nisso. Ameia, por que você foi me dando essa ideia? Isso é muito bom. E outra coisa também que eu fiz de aço foram essas portas aqui, ó. Que são essas roldanas, que são de um antigo açougue, na verdade. E aí criei esse daqui, que também é a mesma coisa que o Ale faz também, ó. São essas, olha, entradinhas de ferro aqui, ó. Foi toda feita do mesmo jeito que eu visse fazendo o box agora. Então é o seguinte, ó, vai ficar essa dica, vou virando a câmera, vai ficar essa dica pra vocês que estão sempre me perguntando, essas coisas de serralheria, que o Ale também foi o Maurício Arruda que me indicou, porque faz o decoro há muito tempo e a gente tá, ó, todo junto. Aliás, a minha casa é quase um decoro de todos os fornecedores. Só um decoro, né, cara? E aí, gostou do banheiro? Gostei, ficou show de bola, tá aprovado. Tá muito bonito, realmente. Fato agora só a decoração, porque é só a conta. E essa decoração eu vou fazer devagar, porque eu quero explicar pra você, tintim por tintim, o que que eu vou fazer, por que que eu vou fazer e quero acompanhar e mostrar o resultado final. Então antes do vídeo acabar hoje, você vai ver essa decoração, tá bom? E, Ale, valeu. Eu vou te botar nessa roubada de decorar. Não, eu não sei. Fiquei decorando, testando, vendo o que que eu gostava, o que eu não gostava e agora tá tudo pronto pra eu poder mostrar pra você como ficou a decoração. Mas, antes de tudo, eu quero te falar uma coisa super legal que eu tenho, que é a teoria do lavabo. Eu já te falei isso? Olha só, é muito interessante. A teoria é a seguinte, se o seu lavabo é mais bonito do que o seu banheiro pessoal, tem alguma coisa errada. Porque, na verdade, você tá preparando tudo o que você tem de melhor pras visitas. Tudo o que você tem de melhor pra quem vem uma vez ou outra na sua casa. Será que a gente não tá fazendo isso só pra impressionar as pessoas? Aquela melhor toalha, o melhor cheirinho de banheiro, aquela flor, de repente, que você coloca no lavabo. Tudo é mais bonito. A tinta que você pintou o lavabo é mais bonita. O espelho é mais interessante. Só que, todos os dias, quem usa o banheiro da casa somos nós, os donos da casa. É a gente que vai lá, todos os dias, usar pra todas as coisas que todos nós sabemos que fazemos no banheiro. É ou não é? Só que aí, muitas casas, na verdade, muitos banheiros que eu vou fotografar, etc e tal, você vai, o lavabo é lindo, tem uma cor maravilhosa, o cheiro é maravilhoso. Mas, quando você chega lá no banheiro da pessoa, é todo brancão, todo normal. Só tem a toalha, o banheiro, um monte de perfume e coisas, e um enfeitinho ou outro ali pra falar que tem. Então, essa minha teoria é a seguinte, você tem que transformar o seu banheiro num lugar maravilhoso. Porque, cada vez que você for tomar banho, ou você for usar o banheiro, ou que você for escovar os dentes, fazer qualquer coisa, passar creme no seu banheiro, você vai estar num ambiente muito gostoso, num ambiente que te faça muito bem. Então, eu vou te mostrar como eu fiz o meu lavabo, porque eu também adoro o meu lavabo, mas a decoração final do meu banheiro, que pra mim é meu, sou eu que estou lá todos os dias. Não que eu não possa usar o lavabo, porque eu também uso, etc e tal, mas, você entendeu a minha teoria do lavabo. Então, agora você olha aí na sua casa, caso você tenha dois banheiros, presta atenção se você está se cuidando bem. Vamos dar uma olhadinha no lavabo? Vamos lá. Ah, já estou deixando aceso. Pra entrada aqui da casa, que na verdade acaba sendo a entrada do lavabo também, aqui eu tenho o quadro de luz, tá vendo? Então, eu coloquei, eu ganhei esse presente aqui, né, que é aqueles macramês, e eu coloquei essa menina que eu comprei de um antiquário, na verdade era um restaurante, que tinha isso aqui antigo, lá no Mianmar, e eu comprei pra mim. Na verdade, não é uma sereia, tá, gente? É a roupa que elas usavam dessa forma lá no Mianmar. E isso me conduz pra dentro do banheiro do meu lavabo, que eu transformei, olha, eu trouxe aquela luminária que antigamente ficava na sala, e eu trouxe aqui pra dentro. E eu coloquei vários quadros dentro de um ambiente muito pequeno. Aqui é uma série que eu fotografei na Tailândia, nos bastidores de um show de Lady Boys, que tem lá, e eu achei extremamente raro, e eu fiz essas fotos e eu morro de orgulho, eu tô achando que um dia eu vou fazer até uma exposição sobre essa história, porque foi muito legal. Aqui no lavabo eu mostro essa placa que eu ganhei do Piloni, que na verdade, que é um arquiteto, né, ele mostra que é a... ele fez na Casa Cor o banheiro sem gênero, na verdade. Então você tem todo... tudo quanto é tipo de coisas, de gente, de tudo aqui em casa é todo mundo muito aceito, né. Então essa aqui é uma obra que eu ganhei da Cláudia, olha que legal. Então vocês sabem, eu acho que eu já até mostrei um pouquinho pra vocês, que a minha intenção do lavabo era que fosse um lugar, assim, meio ligado à parte, como se diz... Não é sexual, não, porque não é ideia aqui do sexual, mas uma coisa mais, assim, voltada pro corpo humano, que você possa ser quem você é, que você é... enfim... que eu adoro esse tipo de coisa, viu? Tem até a Kate Moss aqui. Então, esse foi mais ou menos um tema, é... bem... como se diz... não fiquei pensando muito, simplesmente deixei acontecer. Estamos todos brilhando. Deixa eu fazer o foco. Estamos todos brilhando. Essa daqui é uma torneira que eu trouxe da Turquia, onde eles lavam as mãos, os pés, os pescoços e o pulso antes de entrar nas mesquitas. Então é uma torneira bem abençoada. E aqui é da África, que eu trouxe também, que é bem legal. Então agora... e essa foto que vocês estão vendo aqui, não é o que vocês estão pensando. Essa aqui é uma cadeira de balanço de uma artista chamada Pink Viner, maravilhosa, que a gente tem toda essa composição aqui, que eu amo. Inclusive, essa foto está até no meu livro. Então agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final do banheiro. Eu estou mostrando aqui essas plantas, porque vocês sabem que eu adoro, mas eu gostei muito de ter colocado essas espadas de São Jorge aqui na entrada. Olha aqui, é uma área quase assim íntima mesmo, que eu estou mostrando pra todo mundo agora, mas na verdade é uma área mais reservada minha. Olha, basicamente eu não gosto que ninguém pise com sapatos nem nada, então eu adoro esses tapetinhos que eu coloco pra dar esse climinha mais de conforto no banheiro. Vocês viram no programa de closet, que eu passo por ele pra chegar no banheiro, que foram feitos pela Maria Joaquina, uma cenaria que fez também o banheiro. E essa luz aqui, ela foi uma luz que a gente criou, que eu criei junto com a Labiluz, que foi um processo realmente bem pensado. A gente veio aqui e mediu a necessidade que eu teria de iluminação e principalmente na história da abertura das portas pra não bater na luz, né? E a gente chegou a essa conclusão e eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo. E assim a gente entra dentro do banheiro. Eu vou começar devagarzinho, que vocês já conhecem, olha lá, você já viu a porta. Mas é aquela história que eu falei. Você tem sempre que ter os mimos, as coisas que vão dar o climinha. Então aqui em casa, perfuminho é uma coisa super importante. Eu adoro cheirinhos no meu banheiro. Sempre tive e gosto muito, né? Olha lá o meu quarto de banho, né? Essa daqui, gente, vocês vão morrer de rir. Agora que eu tô com esse bigodão, isso aqui é a escovinha só do bigode. A minha escova de dente tá aqui, ó. Porque esse bigode tá só crescendo, né? Agora vamos virar pra cá pra vocês verem o que que eu fiz, olha. Aqui, vou até acender que não tá acesa aqui, ó. A luz azul que eu falei pra vocês, ó. Que é uma luz que eu amo. E eu acho que tem tudo a ver com essa história de você tomar banho com a luz azul. Eu acho muito delicioso, que também foi feito lá com a Lápiluz. E aqui, ó, eu fiz, olha que legal. Vista para o mar e brisa do lago. Quem vende isso daqui é uma criação do pessoal do Estúdio Riso Tropical, né? Do Estúdio Tropical. Tô deixando aqui o Instagram pra vocês. E eles desenvolveram essa história e eu acho que é muito gostoso você tomar banho nesse clima com a luz azul e ainda com esse sentimento aqui de vista pro mar, né? Brisa do lago. Eu vou fechar pra vocês verem como que ficou. Pera aí. Olha que delícia que tá isso aqui. Gente, vocês estão comigo dentro do meu banheiro. Decorado. E eu vou mostrar, então, ela fechada. Que linda que tá. Toda maravilhosa. Eu acho que é o box mais lindo do mundo. Olha o que vocês estão vendo agora. Eu coloco plantas dentro do meu banheiro. E é uma coisa que você pode fazer também. Aliás, pode e deve. Porque eu conversei com o pessoal da Folha Paisagismo. E existem algumas plantas que conseguem viver com menos luz, né? E aqui, no caso, não é tão pouca luz, não. Porque vem luz daquela janela. Agora, olha que incrível esses quadros aqui, ó. Que eu vou explicar pra vocês. Que, inclusive, eu recebi de presente essa semana. Você acredita que esse aqui sou eu lavando o rosto lá no Ganges, na Índia? No Rio Ganges, na parte limpa, né, gente? Que é lá na Nascente. É dessa foto aqui, ó. Do Instagram. Esse artista, né, o Luciano? Ele pegou as minhas fotos do Instagram, na verdade. E me pintou em aquarela. Olha que artista fenomenal, gente. Olha que coisa mais linda que esse cara fez. E se não bastasse aquela ali, ó. Ele pegou essa outra foto e me pintou também aqui, ó. Olha que lindo. E o detalhe do olho azul de tudo. Ficou muito lindo isso, de verdade mesmo, Luciano. Ficou muito legal. E essa planta aqui, eu tô apaixonado. E ela tá em cima dessa mesinha que foi feita pelo Matias, da mesas.co. Eu também tô deixando aqui o Instagram dele pra vocês verem. Porque, na verdade, o Matias também que tá fazendo, que fez. E a gente tá fazendo a parceria da minha mesa da cozinha. Sabe a mesa da cozinha? É o Matias que tá fazendo também. Só que essa aqui ele fez em granelite. Olha como ela ficou linda, né? E aí, o que vocês estão achando do Cleminha do banheiro? E essa daqui, ó. Esse aqui é um cabideiro da Herman Miller. Que, na verdade, é o Charles Eames original. Que eu fiquei muito feliz também. Porque ele compôs certinho aqui dentro do meu banheiro, né? Olha que legal. E, sem contar, claro, aquele espelho lindo que eu falei pra vocês. Né? Vamos dar uma geral aqui no banheiro pra vocês verem? Ah, olha pelo espelho como dá pra ver bem, ó. Então, acabou tendo. Eu nunca pensei, na verdade, em ter a minha cara aqui exposta. Mas essa semana, por coincidência, eu recebi. E fiquei muito feliz com essa história. Gostei demais de poder colocar verde aqui dentro. Vocês percebem como tem essa história de ser uma salinha? O seu banheiro é uma salinha. Isso é muito legal, gente. Porque, se você parar pra pensar, é o lugar onde você mais está você do mundo, né? Deixa eu ajeitar essa toalha aqui, que ela tá toda amassada. Pra gente fazer banheiro de verdade. Então, gente, o banheiro da gente é onde a gente mais está em contato com a gente mesmo, né? Se você parar pra pensar, a gente fica totalmente pelado no banheiro. É a gente com a gente mesmo, né? Então, tem que ser um lugar legal, tem que ser bacana, tem que ser gostoso, tem que ser cheiroso, sabe? Então, por isso que eu considero que o nosso banheiro, ele é mais importante do que qualquer outro lugar ou qualquer outro banheiro da casa. O lugar que a gente frequenta, o lugar que a gente está todo o tempo e com a gente mesmo, literalmente. Então, espero que ao fazer o meu banheiro, ao ser louco com essas coisinhas de banheiro que eu adoro, você também se inspire, né? Pra fazer o seu espaço pessoal mais confortável. Dê mais atenção pra ele. Crie o clima que você quer criar quando você está sozinha com você mesmo, tá? Espero que você tenha gostado de coração e assim a gente segue juntos, né? Porque agora eu tô apaixonado pelo meu banheiro que eu vou dar aquele último tourzinho. E eu quero que você me inscreva, por favor. Me dizendo o que você achou agora desse novo banheiro que eu estou apaixonado. Tchau, tchau!